A auriculoterapia tem pontos que são anti-inflamatórios. Se eu tenho pontos anti-inflamatórios na auriculoterapia, o que eu posso ter de benefício num procedimento cirúrgico? Eu posso fazer auriculo antes, preventivamente, num pré-cirúrgico, para eliminar, por exemplo, dor, inflamação e fazer com que esse meu paciente se reestabeleça melhor da cirurgia. Se você é cirurgião dentista, eu ainda tenho um convite para te fazer. No dia 27, agora de junho, nós vamos fazer uma aula completa sobre todos os benefícios da auriculoterapia na odontologia. O link da aula para você se inscrever está na bio. Então, aproveita, vai lá, acessa o link e se inscreve para você poder ter o melhor e saber mais coisas sobre a auriculoterapia. Bom, como nós falamos anteriormente sobre os pontos que a gente pode trabalhar num pré-cirúrgico, agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz auriculo no consultório odontológico, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma cartelinha, vou trabalhar com alguns pontos de estímulo na paciente. Aqui, eu venho para a parte auricular, né, que é o que me interessa nesse momento. E como eu sei os pontos, eu já vou colocando para fazer um pré-cirúrgico aqui, tá? Então, como é que eu faço esse pré-cirúrgico? O que eu vou estimular nessa minha paciente que vai se submeter a uma cirurgia? É importante que meu adesivo fique bem coladinho e eu vou pegar alguns pontinhos. Então, eu tenho, por exemplo, o meu subcórtex, que é um anti-inflamatório para questões agudas. Eu tenho isso, essa diferenciação na auriculoterapia. Esse anti-inflamatório, ele é muito utilizado para dores mais agudas e procedimentos cirúrgicos, como ela vai submeter-se a uma cirurgia, por exemplo, uma extração de ciso, eu vou trabalhar ali meu ponto anti-inflamatório. Aqui na parte de baixo, só para vocês saberem, eu tenho pontos de analgesia. Esse aqui é um pontinho de analgesia, que eu também, se eu penso que a minha cirurgia pode causar uma dor, vai causar uma lesão no tecido, eu vou trabalhar ele. Aqui também eu tenho um ponto chamado adrenal ou suprarenal. Esse pontinho vai liberar e vai estimular o meu cortisol, que é o meu anti-inflamatório natural. Eu adesivo ali com um estímulo, vou pedir para o paciente apertar esses estímulos e agora eu vou para o ponto local. Como vai ser uma cirurgia, por exemplo, uma extração de ciso, eu tenho aqui na parte mais abaixo do meu lóbulo, no cantinho, o ponto de dente. E eu vou usar, no caso, o pontinho aqui do dente, estimulo, estimulo meus anti-inflamatórios e meu analgésico. Então, aqui você vê, foi bem rápido, nós fizemos uma composição bem rápida, bem simples, que demorou aí minutos para um pré-cirúrgico. Assim ela vai ter liberação de analgésico e anti-inflamatório, ok? Então, como vocês puderam observar na prática, esses pontos na auriculo fazem com que eu libere esses neurotransmissores, vai liberar o meu cortisol, por exemplo, que é um anti-inflamatório natural, e vai preparar o meu paciente para cirurgia. Isso que ainda, eu só falei da questão anti-inflamatória. Você pode pensar aí na ansiedade, no sono, porque eu tenho pontos para isso também na auriculoterapia, certo? Bom, se você gostou desse conteúdo, achou relevante, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com seus amigos, toca aqui no sininho para que cada vez que tenha vídeo novo, você será lembrado aí pelo YouTube. E ainda, eu vou deixar nesse vídeo um link na descrição para você se inscrever para uma aula que eu vou dar muito mais completa sobre auriculoterapia, como essa prática milenar pode fazer com que você dobre o número de pacientes no seu consultório, certo? Se inscreve na aula, que vai ser esta quarta-feira, dia 27, às 8 horas. Aguardo você!